A CIDADE NO BRASIL Que Acarate seja meu guia e protetor. Que Ele seja o pastor da minha alma. E me conceda misericórdia. E me conceda misericórdia. O que está fazendo aqui agora não é o momento. Mas é hora da confissão. E eu peguei. Eu era uma ladra que roubava dos mais afortunados. Me afastei da sua luz. E encontrei meu ofício nas sombras. Dizem que é assassinato. Mas eu chamo de trabalho bem feito. Hari! Hari! Sheka! Sou uma ladra. Uma herege. Uma assassina, padre. Acarate vai me salvar? Você zomba da luz. Mas esses monstros eram uma praga assolando meu rebanho. E você... Foi a resposta de tantas preces. Então estamos de acordo. E você está em dívida comigo. O nome que você procura é... Graças aos céus, temos você. Céus? Eu garanto, padre. Não foram os céus que me mandaram. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL